E aí povo, mais uma montagem de PC top são pra vocês aí, recentemente eu fiz um PC de 15 mil, agora não vai ser tão caro assim, quer dizer, vai ser caro, mas não chegando a 15 mil, usando tanto processador MD quanto placa de vídeo MD. E vou tentar deixar esse vídeo mais enxuto, então vamos logo às peças e depois logo à montagem. Começando dessa aqui ó, da placa de vídeo, RX 7900 XTX das Pedras das Rock, placa topzera aí, por volta de o que? 6.000, 6.600 no mercado nacional. A melhor MD do momento e acho que pode continuar sendo a melhor MD mesmo com nova geração, afinal a MD tá abandonando aí, né? O mercado de peças mais caras, tops high-end, né? Placa-mãe, MSI Mortar Wi-Fi, não tem exatamente desse modelo no Brasil, mas tem modelos parecidos por uns 1.300 reais, tá? Junto a ela vai ter um processador Ryzen 7, 7 e 700, que custa uns 1.900, 2.000 reais no mercado nacional, tá? E a memória pra terminar o kit, eu coloquei só pra lembrar aqui, no caso eu tô usando memórias Juho, 2-Pent, 16GB, aquela com RGB. É que eu não achei a caixinha no momento, eu acabei colocando essa aqui só pra mencionar mesmo. Cada uma dessas memórias tá valendo cerca de 370 Manexpress hoje, memórias muito boas, dá pra você ajustar legal aí no teu PC. E é claro, o arrefecimento, eu usei esse watercooler aqui, o Siren da T-Force Team Group, que eu fiz vídeo recentemente, custa uns 400 reais no mercado nacional. E a fonte pra isso tudo vai ser uma Core Reactor, fonte de 850, não precisaria dela, mas a que eu tinha aqui no momento, poderia ser a 650 também, né? Mas tem a 850 aqui, que custa uns 700 reais no mercado nacional. E terminando o gabinete Grimex Hype, que existem vários outros parecidos, existem outras opções pra vocês, gabinete assim entre 500 e 700 reais. Depende se vai pegar com fãs, sem fãs, aquário, não aquário, eu usei esse aqui hoje, tem vídeo recente dele no canal também. E de SSD, eu vou usar os mesmos do outro vídeo, tá? Então eu poderia contabilizar uns mil reais de SSD. Vai ficar mais ou menos aí um PC de 13 mil, tá? Eu vou fazer os jogos depois e colocar aqui na tela nesse exato momento. Mas enfim, vamos à montagem desse PC pra não deixar esse vídeo tão longo assim. Vamos lá, começando pelo gabinete, é claro, tirando já os vidros, né? Já tirei um vidro lateral dele, senão não tem nem como trabalhar. Vou tirar também a outra lateral metálica e também vou mexer nos dois vidros, pra até colocar a fonte. Toda essa montagem que vocês estão vendo, eu fiz em live, se vocês quiserem ver na íntegra, sem problemas nenhum. Lembrando, o nome do gabinete aqui é Grimex Hype, links na descrição. Tirei todos os vidros mesmo, que será necessário no caso dessa montagem aqui. Partindo para a fonte, colocar logo ela primeiro, Core Reactor 850. A primeira versão, não é a segunda. Nesse gabinete, ela fica meio que de lateral na parte de trás, né? Ela não fica ali deitadinha, não. E como que é uma modular, eu vou escolher os cabos que eu vou colocar. Mas tem um problema. A minha placa de vídeo, ela necessita de três conexões de oito pinos. Então, ainda assim, nós trabalharemos com muitos cabos. Além de dois para CPU. Eu acredito que, no geral, só precisaria de um mesmo. Mas se a placa amanhã tá pedindo, eu já coloco, até porque tem na fonte. Após isso, basta mesmo passar os cabos pra dentro do gabinete. E depois colocar a fonte e parafusá-la. Coloquei todos os parafusos que já vêm dentro do gabinete. Essa parte é mais fácil. A parte difícil mesmo é você fazer o cable management de tudo isso. Esse gabinete facilitou. Mas tem alguns que facilitam menos. Legal também que ele tem uma estrutura metálica bem no centro. Você pode tirar pra colocar SSD e coisas desse tipo. E depois coloca de volta e ele também maquia um pouco desses cabos. Vai dar pra esconder a maior parte ali. Bem, eu vou montando já, preparando a organização dos cabos. Tentando colocar um pra um lado, o outro pro outro. Pra facilitar a minha vida mesmo. E aí já parto para as fãs. Aqui o modelo da fã é FN12AC8LB. Ou é 8IB. Eu vou deixar pra vocês o link dela também na descrição. Foi mandado pra mim pela pessoa da GameMax. Agradeço aí por ter mandado. Eu vou colocar essas fãs jogando o ar para dentro do gabinete. Só que como eu coloquei elas numa posição que não estava meio que planejado. Eu não estava conseguindo parafusá-las muito bem ao gabinete. Então eu acabei furando um pouco mais fora do gabinete. Pra depois colocá-las no gabinete. Mas depois eu percebi que conseguiria fazer isso dentro do gabinete. Pra facilitar a minha vida. Porque realmente essa parte de fãs demora um tanto, viu? É coisa de meia hora que eu demorei aqui pra esse processo. Vocês estão vendo só adiantado. E olha que eu usei chave de fenda elétrica. Então eu facilitei a minha vida. E toma cuidado também com essas chaves. Porque se você usar muita força e não tomar cuidado. Pode ser que você até afunde um pouco da estrutura do gabinete. Eu fiz isso ali um pouquinho ali na parte de baixo. Mas pelo menos no resto deu bom. Feito a parte lateral. Eu parti para a parte de baixo. Já tirando ali. O gabinete tem uma boa estrutura pra tirar. Eu posso até colocar as fãs escondidas. Ah, como? Ela tem uma estrutura pra isso. Mas eu acabei colocando as fãs por cima mesmo. Na parte de baixo. Mas por cima e não por baixo. Essas fãs de baixo. Elas estavam jogando ar para cima, tá? E já aproveitei também e coloquei a última fã. A quinta fã aqui. Como exaustora. Bem na parte traseira. Onde fica o espelho. Essa aqui foi a mais fácil de colocar de todas. E como eu falei pra vocês. É um processo que tá sendo rápido aqui. Mas demorou pra mim uns 30 minutos. Vamos mexer na placa mãe. Eu coloquei a B650 MS Mag Mortar Wi-Fi. Uma placa bem bacana. Como eu falei pra vocês. Custa mais ou menos 1.300. Um equivalente. E o Ryzen 7 7700. Um ótimo processador aí da AMD. Processador geração 7000. Gosto muito dele. Lembrando que os pinos do M5 são na placa mãe. Então recomendo até que vocês tomem cuidado nessa hora. Pra não danificar os pinos. Mas pelo menos aqui. Fica bem travado naquele no M4. O processador não vai sair junto se você tirar o water cooler. O air cooler. E as memórias que eu avisei. São aquelas memórias Juro de anime. Versão branca. Não tem versão preta delas. São memórias com RGB. 6.400. Hynix. Memórias bem boas pra você brincar com elas. Reduzir latências. Fazer overclock. E bem. Depois disso já seria a questão de você colocar a placa mãe no gabinete. Mas eu percebo da pior forma que não é assim que você faz nesse gabinete específico. A primeira coisa que vocês tem que colocar precisa ser o water cooler. No caso se for usar o water cooler de 360. E tá aqui ele. O Siren da Team Group T-Force. Um water cooler bem bacana. Custou cerca de 400. Ainda custa mais ou menos isso hoje. Você tem a versão 240. 360. Branco e preto. Tem uns testes aqui no canal. Em breve eu vou trazer mais testes. Até comparando com outros watercullers 360 mais baratos do mercado. E agora também colocando esse water cooler na parte de cima do gabinete. Tem um local específico no gabinete. Em que o water cooler vai encaixar. Ele fica bem escondido mesmo. Mas é fácil de colocar depois. Não tem nenhum problema. Só tem que passar direitinho os cabos. Agora. Esse espaço aqui do gabinete. Para colocar mais cabos. Que fica logo abaixo do water cooler. É um espaço pequeno na minha visão. Poderia ter um espaço maior. Eu vou colocar depois os cabos da fonte. E eles vão ficar meio aliás esmagados. Por conta do water cooler. Foi uma coisa que eu percebi. E depois de colocar isso. Eu já volto agora sim com a placa mãe. Lembrando que ela está com o espelho embutido. Se não. Seria o caso de você colocar o espelho primeiro. E depois a placa mãe. Vou prendendo ela certinho. E também já aproveito para colocar até o cabo da CPU. São dois cabos como eu falei para vocês. Então tem que dar um jeito ali. Senão vai ficar difícil de manipular depois. E assim. Essa parte é mais complicada mesmo. Do gabinete. Porque falta espaço na parte de cima. Na minha visão. Mas embaixo. Do lado. Vai bem tranquilo. E a parte da instalação do water cooler na placa mãe. Para mim é tranquilo. Porque ele já tem aquelas alcinhas laterais. E está bem fácil. Tem um vídeo aqui no meu canal ensinando. Dele mesmo. E aí eu coloco aquela pasta térmica Snow Dog. Eu gosto bastante dela. Só achei ela um tanto cara. Tem no Brasil a Snow Dog e a TS Code. Que vocês podem comprar. Eu gosto da aplicação dessa. Um pouco mais do que da TS Code. Embora a TS Code seja mais barata. E tão efetiva quanto. Nunca se esqueça. Claro. De tirar qualquer plástico. Que esteja embaixo do teu water cooler ou air cooler. E o resto da pasta térmica. Também no dissipador. Coloquei aí. Foi fácil. Como vocês viram. Parte simples. Colocando também um SSD NVMe. Esse aqui é um SSD de 4TB. Com jogos. É um SSD exclusivo para os meus testes. Então por isso que eu não considerei exatamente o valor dele. Fica uns 1400 reais. Mas na verdade. Eu acho que com um de 2TB. Estaria suficiente para a maior parte das pessoas hoje. Pelo menos na minha visão. E voltamos aqui agora. Para passar todos esses cabos. Que começaram a aparecer. O water cooler tem muitos cabos mesmo. Ele não é daquele que vai ser magnético. Então você vai ter que fazer um bom cable management. São três cabos da fonte. Para a placa de vídeo. Dois para processador. Então não é pouca coisa não. Mesmo sendo a fonte modular. Tem que dar teu jeito. Aí eu pego a controladora que vem no gabinete do Gabin Max. É uma controladora que é imantada. Isso é bacana. E fui colocando todas as fãs. Tanto o PWM de 4 pinos. Como o ARGB de 5V. Aquele com três conexões nela. Tanto do water cooler. Como também das fãs normais. Eu só deixei a bomba por fora. Eu não coloquei a bomba junto com a controladora. E agora que são elas né gente. Erram mais tanto de cabo aqui. O pessoal ficou zoando muito na live. Porque só viam aparecendo e aparecendo muitos cabos. E parecia que não tinha jeito né. E claro eu não fiz o melhor serviço de todos. Mas até que no final das contas. Eu consegui fazer um serviço legal. Ficou até bonito aqui a arrumação. Mas vocês vão ver isso logo mais. Já voltei com a placa mãe. Porque eu fui passando todos os cabos ali. Que eu tinha no gabinete para ela né. Tinha que colocar o cabo de 24 pinos. Tem que colocar o cabo USB 3.0. O cabo tipo C. Tem que colocar o áudio frontal. Vocês sabem como é né. Até o painel frontal. E tem aqui no canal um short de um minuto. Ensinando como vocês podem configurar. Esse painel frontal aí de forma fácil. E aí vamos com a placa de vídeo. A 7900 XTX. É uma placa bem grande né. Tem uns 33 centímetros. Mais ou menos isso. Infelizmente esse gabinete não facilita a minha vida. Na hora de usar um suporte vertical. Então acabei colocando ela na posição normal mesmo. Mas ainda assim ficou bem bonita. Ela tem um RGB ali. Um logo bem bonito que fica à mostra. Que eu acho bem bacana. É um pouco excelente também para colocar a placa de vídeo no gabinete. Porque eu tenho que tirar uma outra baia secundária ali. Depois de colocar a placa de vídeo eu volto com ela. Mas no geral deu certo. E aí eu volto para a parte de trás. Para arrumar mais cabos. E também colocar o SSD principal. Que esse aqui é onde tem o Windows né. Eu faço os testes com ele. Então esse aqui é um Cruxel MX500. Bem bacana com o Windows 11 já instalado. Recém instalado. Coloco na estrutura metálica que eu tinha falado para vocês lá no começo do vídeo. Travo essa estrutura metálica no gabinete. E começo a mexer os cabos para que eles fiquem encobertos. Atrás dessa estrutura metálica. Que é cerca de 8 centímetros. Então tem um bom espaço para isso. Então vocês viram todos aqueles cabos. E agora vocês estão vendo esses cabos subindo. Foi uma alternativa que eu tive. Coloquei também o cabo RGB 5V da bomba. Que eu posso escolher colocar ou não. Obviamente eu resolvi colocar. E depois eu fui colocando todos os vidros de volta. Porque essa é a parte final já da montagem. E agora basta ajeitar os detalhes em relação aos vidros. Posição de um cabo ou de outro. Sei que não ficou perfeito. Mas eu acho que ficou bom o suficiente. Ficou um PC bem bacana. PC topzão aí. Acima dos 10 mil. Agora Full MD. E também coloquei até o suportezinho para a placa de vídeo. Para não ficar ali sem nada. Afinal é uma placa de vídeo pesada. É bom que a gente coloque um suporte mesmo para ela. Que vem no próprio gabinete também. E tá aí gente. O brabo montado. Hoje não vai ter gameplay. É só mesmo a montagem das máquinas. Porque eu quero fazer no futuro. E em breve no caso. Um comparativo. Um demonstração desses dois PCs que eu montei. Né. Acima de 10 mil. Depois eu vou montar um outro mais em conta. Tá. Só que eu queria mostrar. Como que ficaria com a placa top da NVIDIA. E uma placa top da AMD. As variações que vocês têm. Às vezes você compensa um pouco no processador. Ou compensa em outra peça. Tá. E fica esse PCzão aqui ó. A maior parte das peças tem vídeo aqui no meu canal. Mostrando. Falando mais sobre elas. E vocês vão encontrar recentemente vídeo do gabinete. Vídeo do watercooler. Vídeo de memória também. Otimização de memória nesse PC. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa o like. Se inscreva no canal. Para a continuação agora. Do PC ali de 15 contra de 13. Mais ou menos isso né. É uma aproximação aqui. Bem. Vou ficando por aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu. Falou. E tchau.